Fala aí seus comedor de alface, tudo bem com vocês galera? Pessoalzinho, estou gravando um vídeo aqui na minha conta 3, acabei caindo aqui de last pick, obviamente vai sobrar pra eu fazer o que? Capitão né? Mas eu vou colocar que eu vou jogar de jungle ou de carry, nessa conta eu tenho poucos heróis né, então sei lá Eu tinha pego hotness nela, mas eu acabei caindo, beleza, o cara pegou o Lyra lá, então ele vai basicamente jogar de capitão, já gostei de você parceirinho É o querido 10, pode jogar mal pra caralho que eu já gostei de você, mano eu não tenho Samuel, não tenho, cara eu tô fudido aqui nessa conta Porque eu não tenho um monte, tipo eu não tenho Rain, não tenho Samuel, legal brother, porra você me fode assim hein parceirão Vamos lançar um scarf jungle mano, porque tipo, não, eu vou pegar um adagio, mano eu tô jogando bastante de adagio, tá, scarf jungle mano Eu vou pegar um scarf jungle cara, sem maldade, eu vou pegar um scarf jungle, eu espero que não dê dodge e que o brother não saia da lane Que o cara faça lane mesmo com esse boneco, eu espero muito que o cara pegue um suporte lá mano, porque eu tava querendo muito jogar de scarf jungle cara Faz tempo que eu queria jogar de scarf jungle, não, não, não brother, eu vou ser jungle mesmo, não, na verdade, tá, mano, relaxa, eu vou jungle, eu vou jungle Pega na minha, vem na minha, vem na minha, o scarf é bom contra a alfa né, o scarf ele meio que dá um bom dano na alfa, então é bom ele jogar de jungle Eu não, eu não tô jogando muito de scarf ultimamente, eu peguei o scarf na minha, na minha conta principal E mano, eu carreguei o jogo mano, mas é, eu joguei uma casual lá, tipo, era só pina que tava jogando E depois eu joguei mais uma de scarf, aí eu não lembro mais se era só pina ou não, aí eu tenho que ver um VG Pro lá Qual, é, qual das duas era, eu joguei muito bem de scarf lane, mas, eu não sei jogar de scarf, tá ligado E, vamos ver, eu espero que esse brother, eu vou, eu vou jungle mano, eu espero que ele vá lane mesmo Eu vou pra cá mano, eu vou pra cá mano, deixa eu vir pra cá Sem maldade, deixa eu vir pra cá, sem maldade Dá, dá boa, dá boa, não, 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 eu aqui, eu aqui, deixa eu aqui Relaxa, deixa eu aqui, relaxa Deixa eu aqui mano, vai na fé e vai lá pra lane mano, vai lá pra lane mano, vai lá pra lane, sem maldade Vai pra lane, eu vou ficar na jungle mano, eu vou ficar na jungle Eu vou ficar na jungle mano, eu vou ficar na jungle Na Europa, isso aqui é meta pick mano, o bagulho é meta pick Eu acho que ele vai jogar melhor lá contra, deixa eu jogar aqui parça Eu vou jogar de jungle parça, você não queria lane mano Agora vai lane meu irmão Você escolheu esse boneco aí E agora mano, você escolheu esse boneco aí E eu não posso escolher esse aqui pra ser lane, jungle Lá fora, a galera Joga muito Ela fica batendo Achei que eu ia conseguir roubar mano Quem pegou ainda foi o O maninho deles lá Opa, eu cliquei aqui Deixa eu aumentar o volume Mano, vocês tão ouvindo Opa, ficou alto demais Vocês tão ouvindo Vários barulhos da minha vida aqui né mano Mas de boa, de boa Mano, relaxa parça Vocês que fizeram errado lá mano Ah, ontem teve a discussão do ano Não é mesmo? A discussão do ano Foi a melhor A discussão Da interwebs Todo mundo falando O que que tava acontecendo Sobre o MP3 Player se troll Trolou a Bruna Loz Mano, eu quero que a Bruna Loz Abra uma cratera no cu dela E ela coloque todos os carros do mundo lá dentro Porque a única coisa que aquela menina serve É pra falar bosta, tá ligado? Foi carregada pelo Morelo E pelo E pelo Morinha A vida inteira E vem falar merda Mano, várias vezes já ganhei dela E tal E Ó que caguei hein mano Caguei O cara escolheu o Idris na lane Talvez ele não saiba jogar de lane Eu tô de boa na jungle aqui Ó, o problema é esse empenho aqui né mano O cara já perdeu Não, ainda não perdeu o reboot dele Agora veio a Sky junto aqui pra baixo Ó lá parceiro Aqui é meu Scarf moleque O problema é que o meu O Nick Berry Ele não deve tá sabendo o que ele tá fazendo Da vida dele né mano Eu vou pegar Eu vou tomar no meu cu aqui Por causa de morrer Já era, tô morto Já era Não tem nem mais o que fazer Que eu tô morto velho Os carros só não me matam Ele foi muito ruim Beleza, não me matou Então Eu nunca trollei um jogo mano Eu não trolo jogo velho Eu não Não é do meu feitio Trollar jogo Tá ligado É E O que acontece É Os dois Tavam de first pick lá Eu já tinha caído num jogo anterior Com a Bruna Lost E aí O cara deu o dodge Mas beleza Tá ligado É Aí Ela tava lá First pick O cara tava lá First pick Pegou o Sky Aí mano Eu marquei que eu ia de Barum Por quê? Porque eu tô ligado Que ela não ia pegar suporte Aí ela vai e pega um Glaive O cara Os malucos lá pegaram outras X duas coisas lá mano Velho Não dava pra fazer nada Naquele game lá mano Aí eu pensei Eu vou esperar que algum dos dois Dê dodge aí mano Algum dos dois Vai ter que dar dodge Tá ligado? Não deram dodge Nenhum dos dois Falei Beleza mano Demorou Eu peguei Barum Piquei Barum E vamos pra cima Os caras vão jogar de Barum Aí eu falei Vou lane O maluco já tinha picado lane Falei Foda-se Tá ligado? Foda-se Foda-se O maluco não quis ir jungle Ela não fez suporte Com o Glaive Que dava pra fazer um suportão lá O que aconteceu? Trolei o jogo mesmo mano Eu não gosto de troll Tá ligado? Eu não Eu não Não acho que Que você Que dê nada na sua vida Você ser troll mano Só que o problema É que eu já tenho problemas passados Com essa pessoa Ela é muito cotouca velho Ela é muito ruim Joga mal pra caralho Foi carregada pra cacete Aí vem aquele Da lição de moral Falar merda Tá ligado? Ah mano Vai perder meu tempo Com isso Ficou criando várias coisas lá Aí vai na comunidade E me xinga mano Aí vai lá na comunidade E me xinga mano E me xinga E aí Beleza Me xingou Toma ban Parça Você vai me xingar Você toma ban Depois deletou O que ela fez lá Ela deletou os xingamentos Tá ligado? Deletou os xingamentos Aí o malucão tá lá Salvei ele Aí depois vem falar Que eu sou troll né mano Ó lá Beleza aqui ó Tive que farmar Tive que farmar de novo Tive que farmar mais um ali mano Ó onde o malucão tá indo parça Ó lá Falar que o maluco aqui Não é main scarf Das américa moleque Ó errei Eu erro muito pouco Tá ligado? Então Isso é meio ruim Não manjo muito Jogar de scarf Tá ligado? Mas o scarf jungle Não dá merda não mano Ó lá A alfa A alfa quando ela pular em cima De alguém Eu vou jogar um guppy no pé mano Eu jogando um guppy no pé mano O bagulho vai estralar O chicote vai estralar A alfa me invadiu 19 vezes E tem menos farm do que eu Ó que da hora Firmeza Eu tenho uma kill Ela não tem nenhuma Ela tem sim Não, não tem nenhuma não A alfa vai fazer storm crow Não vai conseguir Me segurar E já era mano Vou ganhar o jogo Vou ganhar o jogo Vou ganhar o jogo mano Vou jogar sozinho esse jogo aqui Vocês vão ver Não, brincadeira também Não sou tão Pica assim Cara, sabe qual que é uma merda Que eu não gosto de jogar de mago E O Scarf é um mago Pra quem não sabe né Isabela, você sabia que o Scarf é um mago? É, ele é um dragão mago Né O problema é de jogar de mago E fazer frost burn Eu não Eu fico me perdido com Com a mana Tá ligado? Sério mesmo Porque Nossa O maluco é Boa Os maluco daivar Até a morte ali mano Nossa E esse Lega do capiroto Que apareceu aqui mano E aí meu amigão Você acha que você vai aonde cara? Então Eu fico pensando assim Se eu fizer um Eevee agora Vai demorar 600 anos Pra eu ter dano Caralho velho Para de pingar Que você fez eu perder A pôr do farm moleque Mas se eu não fizer um Eevee Que que vai acontecer? Eu não vou ter Sustain mano Aí eu fico Pensei Ô parça O maluco tá formando minha jungle Eu tô esperando ele aqui Eu só tô dando last hit No Nos minionzinho morto velho Agora eu vou ter que farmar essa bosta aqui né O cara tá formando minha jungle lá O cara formou minha back ainda Pra fuder Vem pra cá Aí eu paro de farmar sua lane mano Meu Deus do céu cara Vem pra cá que eu paro de farmar sua lane Nick BR Quer que eu faça o que meu amigo? Ó beleza Eu vou Comprar essa aqui Aí o maluco tá lá na jungle Vai ser falecido Vamos ver Não A alfa vai morrer Eu já cliquei Estou indo pra lá Belo empeio A alfa vai matar todo mundo Eu tô chegando Eu não posso chegar ultando Porque não vai adiantar muita coisa Tá legal Rolou um frost Mano Já era GG Bela ult de 3 segundos Você pulou ainda pro lado errado Você vai pra cima dos caras lá mano Nossa morri hein Beleza mano Eu não sei pokear com essa merda aqui cara Ó lá minha mana Já foi pro sabugo já mano Eu não sei jogar direito com o scarf velho Ó lá Mas o scarf jungle tá a meta mano Tá melhor jogar com o scarf celeste Na jungle do que na lane Sem maldade Eu acho Celeste então mano Esses dias um cara picou celeste Faz 10 anos que não se vê uma celeste jogando A alfa tá por ali Ó o dano Eu dou um poke assim É muito dano que tira Eu tenho um item fechado Pelo amor de dios Eu gostei de vir jogar Desse boneco jungle aqui O problema é que esse meu Nick BR Ele tá meio Eu tô ouvindo um barulho do frog aqui mano Ó lá Você jogou Cai todo mundo no gup Só que o problema é que tá todo mundo pra trás ali Aí você Você ulta mano Eu sou impressionante parça Aí os caras Nossa MP3 player Você é troll moleque Você é troll mano Eu sou troll igual tua mãe Aquela vadia Igual seu pai Aquele corno Com pito pequeno A minha irmã tá falando sensacional Eu tenho 15 anos Tem que trollar né mano Ó o louco Essa alfa vai ultar Obviamente Ó lá mano Derrete a alfa moleque Cadê o Idris velho Meu poke é uma bosta com esse boneco mano Boa Idris Ele foi fazer o counter jungle lá né mano Deixou a lane dele toda aqui Pá legal Maravilhoso Vamos pra lá Vou maximizar Eu não sei o que maximizar nesse lagartinho aqui Ó mano O Idris vai ser falecido ali Sei lá mano Vamos comprar essa aqui Vamos fazer uma botinha pra ele Que tá forte Obrigado amiguinho Agora aperta Ah legal Você me deixou uma cura Se não era pra apertar a Pra dar uma velocidade de ataque aí Fudeu né mano Beleza Então Eu trollei mesmo a Bruna Loz E toda vez que ela cair comigo no meu time E eu tiver jogando solo Eu vou trollar de novo mano Ou ela dá dodge ou eu trolo Não importa qual conta Pode ser na principal Eu não tenho problema nenhum Me dar dodge na conta principal Na conta 2 A conta do meio A conta do meu pai mano Eu vou criar a conta do meu pai Só pra trollar a Bruna Loz Mano Ô parceirinho Tá bom Ô Ó o que nós achamos aqui Ó o louco Veio todo mundo aqui A gente não achou não Cadê a fountain Mano Essa ult Foi a ult mais escrota Que deu certo Maluco Mano Tipo Ela pulou Mano Isso só acontece uma vez na vida E outra Sei lá mano No replay Eu fiquei muito feliz Que eu tô gravando esse jogo Ela vai ultar Beleza Ultou Mano me ajuda aqui Parabéns Ela vai sobreviver Ó lá Eu tô sem mana Mas consegui matar Ah quem matou foi o Ayderes Beleza O que importa é esse Cara vamos puxar esse meio Puxa aqui Vai na fé Que Deus acompanha Mano Céus É meu É meu É meu Peguei Não vi Eu não entendi Por que o meu suporte Foi lá pra puta que pariu Velho Ela Baixa é Uma desgraça Ela baixa é uma desgraça Demorou Demorou para bailar Meus amigos Mano Vocês viram como que é alfa Alfa com descarga Ela sofre mano Sofre bastante cara Eu dei sorte que eu tinha Esse boneco aqui Dei sorte Ô louco O maluco foi doidão Lá pra cima mesmo Tá certão ele mano Tô achando que o cara Vai aparecer aqui na minha jungle Pra farmar jungle comigo aqui Pra nós ficar safe Mas ele foi lá pra cima Ah não Ele morreu Não Tá vivo Boa Obrigadão Laira Te amo cara Muito obrigado Mano Joguei no show Eu caguei tudo Eu não faço controle de mana Com esses bonecos Agora beleza Vou fechar um Eevee Não vou fazer defesa A minha defesa É matar os caras Quando você mata os caras Você Não é não Você não morre Tiozão Vou puxar isso aqui Eu quero puxar o meio Aqui Quero puxar o meio Meu farm Tá a meta da jungle A gente nenhuma Não fechou Não fechou Nossa cara Deu uma lagada Monstra Foi Foi cabaçada Minha mano Boa Puxar no meio Tá certo Uma kill por 300 gold Tá ótimo Agora Isso aí Dá um face check Maravilhoso Agora vai ser um ace Bom ela fugiu de boa ali Bela ult Bom morreu Só fica viva mano Só fica viva Morreu já era Ace dos caras Que merda hein mano Para de pingar meus amigão Eu vou carregar vocês Daqui a pouco Eu caguei ali ainda Deu um lag Absurdo ali mano Isso foi ruim Isso foi ruim Mano eu odeio esses malucos Que ficam pingando velho Olha lá Olha o dano que eu dou Nesses pamonhas Esse cara tá com o que mano Ah o maluco não tá fazendo suporte Por isso Entendi Ah mano Agora é fácil ainda Agora mano A gente vai ganhar esse jogo Mais fácil ainda parça Porque esse pamonha Não tá fazendo suporte Você não tem noção Do que é um scarf velho Sem suporte mano Agora eu entendi Por que ele tá me tirando 500 de dano Vou fazer uma defesa tier 2 Ali mano Acabou ele Aê amigão Aqui ó Falar que não é pamonha Mentiu hein Meu parça Falar que não é pamonha Mentiu meu parça Você tá Eu não vou nem pingar né mano Não vou nem pingar Só vou dar risada Porque velho O que você tava fazendo ali Meu amigão Mano eu não vou nem fechar O Nossa O maluco vai solar Nossa Meu suporte solando Meu suporte solando O lane dos caras velho Meu suporte solando O lane dos caras velho Meu suporte Solou O lane Dos caras velho Meu suporte Eu quero que alguém Faça um clipe Desse momento A minha irmã Tá repetindo lá O que eu falei Meu suporte solou O lane dos brother velho Pelo amor de Jesus Cristo Alado velho Tá ligado que Jesus Cristo É alado né Porque ele tinha asas E voava Quem não acredita nisso Não acredita na bíblia Não crê no santo espírito Santo Gente Olha os maluco Mano O cara O cara treino doidão Pra cima dos caras Sem visão Mano O low elo É outra vida Não vai adiantar muito A gente fazer isso Ah não Até dá O maluco Obviamente vai ser solado Por aquela alfa Ele matou o suporte O way Entre aspas Suporte do brother Lá né É eu falei Que não ia adiantar muito Fazer aquilo ali Aqui ó Vem pra cá parça Puxa aqui mano Puxa os caras pra cá mano Nossa Você Você é o cara Mano Você é o cara Filho da puta Que jogada do caralho Moleque Mano Mano Do céu Cara Isso foi genial Foi qualquer coisa de genial Isso foi muito foda Moleque Isso foi muito foda Eu paguei um pau pra você Eu paguei um pau pra você Querido Eu paguei um pau pra você Meu amigo Eu paguei um pau Pra sua fuga Meu irmão Eu paguei um pau Eu paguei uma galáxia de pau Eu paguei uma galáxia De canavial De pau pra você Que nada a ver O que eu tô falando Fica quieto Moleque Cala a boca Cala tua boca Seu Energúmeno Só quis falar isso Maluco Eu tenho que dar rage em alguém Vai ser em mim Olha lá O meu lane Cabassando lá Que eu tô quente Acabei de jogar um Bagulho ali Mano Estou aqui Infusionado Lapidado Pronto pra maldade Pronto Pra desenfrear O maior número De dano Possível Na cabeça De qualquer pessoa Que vier Olha só A build Desses caras Pelo amor de Deus Loelos Vocês estão Aprendendo essas builds Aonde e com quem Meu amigo É Sky De Denson Ball Caralho Empurra a lane Meus amiguinhos Empurra a lane Porque ela vai chegar Lá na torre dos caras Entendeu Quando você tá aqui Beleza Empurra a lane Aí você gospe Dá um golpe no chão Aí o que aconteceu Olha lá A alfa tá vindo ali Você tá De boaça Aqui Tá ligado Ó Você vai cair Tendo a alfa Olha lá Aí ó Você dá um golpe no chão E ela morre Aí você ulta nela Aqui ó E ela vai te matar Porque você é burro Faltou um Bagulho chamado Ive Se eu tivesse um Ive Mano Tinha sido mais bonito Eu achei que eu ia conseguir Fazer uma boa jogada Aqui velho Mano Fui salvo pelo gongo Do Do palhaço assado Aqui velho Ah mano Jogo de low elo Olha lá Morreu Nossa se pega nele Se pega eu mato Aí se pega eu mato Tá com 39 mil stack Obrigado velho Essa Laira tá jogando melhor Do que muito Pina Que joga comigo Sem maldade É porque você jogou Veio jogar o bagulhinho Aqui pra mim Ah mano Ah mano Não deu né Não deu né Aqui ó Vai rolar um empenho Obviamente eu vou morrer Aqui ó O famoso O famoso Gulpe Lag astral Nos cara Tá ligado Esse Gulpe Foi tipo Deu lag Ó lá O maluco vai Vai ficar preso Eita 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 Mano Eu vou morrer aqui velho Caralho Bom É Eu não vou conseguir matar o cara ali não Eu não vou nem tentar matar o cara ali De boa Filhote Tô fugindo Os caras faz meio mapa Vocês querem me botar perigo agora velho Demorou Vou base Vou tentar fechar um Eevee Consegue eu isso? Consegue? Boa Consegui aqui Fechar um Eevee Mano Agora Mano Agora eu posso ir pra cima de todo mundo Pode virar o 5 contra mim Que eu não perco esse jogo Pode virar o 5 contra mim Que eu não perco esse jogo Ah então A galera vem falando Tá Eu sou Hot Mas eu sei jogar Mano Tá vendo Olha Caguei aqui Apertei um Gulpe sem querer Mano Eu sou Hot Mas eu sei jogar Mano Eu nem sou bom com esse boneco Mano Mas só pra você ter noção De como é Deixava aqui Porque ia ser bom pra nós Vocês tem noção De como que é A diferença Eu O único pina do jogo aqui Obviamente Você vê O tanto de merda Nossa Essa Alpha O Tano Tipo Do nada Parce Tá morta Mano Olha lá Mano Olha o tanto de dano Que eu dou Olha lá Já era Morreu Nossa Ainda pegou o Double Kill Do 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 Asfaltoso Lá Mano Puxa aqui Mano Só Só vem Mano Vai virar no Aids E vai morrer Cara Não precisava Dessa Faunt Tá ligado Mas beleza Se aparecer o cara Aqui O que vai acontecer Eu mato ele Eu mato Olha o tanto de dano Que nós dá É muito dano Não adianta nada Eu não compro Alguma coisa aqui Olha lá Opa Eu anulei o lance Depois que eu vi Que ele tava fazendo WP Cara Tipo Isso é Elo 6 jogando Tá ligado Elo 6 já tem que saber Disso Elo 6 7 Não pode Mano Deu draft mode Cara Então pode ser que todo mundo seja Hotness mais aqui Cara Então o Hotness não pode jogar com essa Essa qualidade de jogo Olha lá Tipo essa Alpha Dendo Dendo face check na Na morte aqui Mano Mano A Lyra jogou direitinho aqui Agora fodeu Porque Olha o kite Olha o kite Olha o kite do Peloponese Aqui mano Agora mano Vamos pra cima lá Faltou uma botinha Aí mano Nossa Faltou uma botinha Errei toda a ult Mas beleza Deu de boa Se tivesse uma botinha Ia ser mais legal ainda Olha lá O cara lutou ali Deu empenho ali Eu achei que ia Bom Mais uma falta Desnecessária Porém mano Tá jogando leve Tá jogando de boa Saca Tipo a Lyra Tá jogando bem Me salvou Me ajudou Olha lá Esse belo empreio aí Assim vemos Um belo lance Jogando No visível Grau Do jogo Vem glory Aqui O cara joga demais Olha lá Tô estacando Bateram nele e tal A gente não perde mais esse jogo Nem que baixar Jesus Cristo Aqui de novo mano Eu ainda vou matar esse lane Só de sacanagem Não matei Não matei Não matei Só de sacanagem Agora matei Finalzinho ali Alpha Mano Tudo bem que era uma Alpha Que não sabia o que tava fazendo Da vida dela né mano Mas eu causando Se você pega um Scarf Contra uma Alpha Você consegue Inutilizar esse boneco De uma forma Que Talvez Nunca na vida Alguém ou outro boneco Inutilize tanto ela Assim Talvez Você consegue Tipo Ela é um bom lane Pra você pegar O cara pegou Alpha First pick lá Pega um Scarf E mete um 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 Rain Jungle Foda-se Faz double CP Mano os caras não seguram Double CP Os caras vão ter que fazer Três a edge lá Nossa Faz double CP O cara vai meter Uma defesa só Tá bom Faz double CP Mete uma defesa só Com Scarf Com Scarf Estacado lá Pra você ver 800 de dano Vai lá Ó Os suportes dos caras lá O Franco Vou dar até um Tá Eu não vou dar um dislike No cara Talvez o maluco não saiba jogar Né mano Mas errou A build da Sky Tá totalmente errada Todo mundo Mano Tá toda Isso aqui é um show de horror A Alpha Que tá com a melhor buildzinha ali E tal Beleza O Idris Mano Foi o meu malucão Foi pra cima de todo mundo ali Mas ninguém tinha defesa pro cara Também né Um erro O Crass O Crass Enormemente deles Eles não tinham Não tinham Fountain Além deles não terem Fountain Nós tínhamos Fountain Tínhamos uma Lyra Que fez a build ok Jogou bem Jogou leve O Idris também Não errou na build dele A build dele tá tudo bem Tá tudo de boa ali Tá beleza Faria um Atlas ali nele e tal Mas aí Contra Sky Não precisaria Então tá de boa Ainda mais tendo um lance desse jeito De boa Suave light O cara morreu um pouquinho mais ali Deram umas panguadas Mas todo mundo panguou Mais um vídeo de vitória Mais um vídeo feliz Com alguns poucos rages E eu quero mandar Um grande abraço Pra Bruna Loz Eu quero que ela Seja feliz na vida dela Eu não desejo nada de mal Pra ela e pra ninguém O problema É o seguinte Eu não sou troll Mas ela Eu vou trollar Só de sacanagem Eu já Zoei bastante gente Que virou meu amigo Depois por exemplo Piu Piu Bot O Gabriel Neves Neves mesmo Mano eu tô há 15 jogos Sem perder com o moleque mano Eu já zoei ele pra caralho Inclusive eu já zoei ele ao vivo Já falei mal dele pra cacete Então a gente acabou virando amigo depois Porque a gente cresce E brinca E faz piada E o Piu Piu Bot Também eu já banhei ele da comunidade Porque ele foi tóxico Aí ele se arrependeu Pediu desculpa E hoje em dia ele é um cara legal Que não fica mais sendo tóxico Então o que acontece Eu sou um cara legal Eu não sou troll Eu não vou trollar Ninguém Mas agora eu vou agir um pouco diferente Tirando com a Bruna Loz Com a Bruna Loz Eu vou pegar no pé dela Vou zoar ela pra caralho E toda vez que eu puder dar uma finetada Eu vou Mas eu vou tentar trazer mais jogos sem rage Vou tentar fazer menos piadinhas sem graça Lá na comunidade Vou ser uma pessoa mais legal Mais amena Mais feliz Com coração aberto Sorriso no rosto Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curte, compartilhe Se inscreve no canal Mostre pra todo mundo E é muito nóis galerinha Aprendendo a jogar hoje De Scarf Jungle Valeu, um beijo pra vocês E é muito nóis Falou, tchau, tchau Fui! E é muito bom 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 A CIDADE NO BRASIL